Hoje, Vinícius, você está aí ficando mais maduro. Resolveu não aparecer presencial? É, tia. É que eu acordei só agora. A emoção... Você e a Gabela caminaram. Ontem cumpri, vieram. Hoje que está mais quentinho, resolveram ficar em casa. E você, Vinícius, resolveu, porque é aniversário, né? Aí relaxou, perdeu a hora. Está perdoado. Tá? Fala, Gabel. Eu botei, faça um silêncio, por favor. Ótimo. Ok. Vinícius, fez a tarefa? Qual a sua resposta? Aqui, eu coloquei, cadê o silêncio? Cadê o silêncio? É. Ok. Mais alguém de casa querendo falar? Sofia Oliveira? Todos fiquem em silêncio. Show. Vou pedir a outra aí. É, Brian? Brian? Fala para a gente a resposta. Ele falou no chat, tia. Não, ele só falou, tia. Cadê? Fala a resposta aí para a gente, Brian. Bom dia, Júlia, Júlia. Júlia, chega para frente. Agora, eu quero... Aí, eu nem vejo. Aí, aí, tá bom. Tá bom. Que silêncio. Que silêncio. Que silêncio? Isso. Não, cadê o verbo? Tem que ter um verbo, meu amor. Certo? Tem que ter um verbo. Não tem verbo, então não é, tá? Dá licença. Conserta aí, por favor. Não tem como eu te falar com você brincando. Davi, posso falar o meu silêncio? Sim. Vamos ficar em silêncio. Sim. Atenção. Pode falar, o Ria, é... E oi, atenção. Cadê o verbo? Não. Sofia. Sim. Rian. Falei, Ria. Cadê o verbo? O filho já falou? É, Letícia. Show. Alisson não fez. Júlia Sardinha. Sim. Eu coloquei, preste a atenção. Gabriel. Atenção, galera, por favor. Concentra. Atenção, galera, por favor, o quê? Não, atenção, galera, concentra. Concentre-se, é isso? Ó, tá. Quem mais? Isabela? Prestem atenção. Ok. Outro. Sofia Oliveira? Preste muita atenção. Sim. Muito bem. Fala o... Outra frase, letra C. Bom dia. Bom dia, Antonella e Isabela. Alegria? Você botou? Qual sua frase? Cadê o verbo? Se não tiver o verbo, não é. Fala, Rian. Sim, fala, Yuri. E a alegria? E a alegria? E a alegria? Sofia. Legal, não é? Ganhou mesmo? Não tem. Ah, tá. É... Sofia. E a Letícia? Tá, Letícia. Cadê o caderno, Letícia? Aqui. De português? Sim. Tá, Letícia. Ah, Letícia. Tá de cabeça... Ah, Letícia, tá lá? Escrevi ou não? Deixa eu ver aqui, Letícia. Escrevi ou não? E por que não passou a linha, Letícia? Não, isso aqui não é você também não. O que que é isso? Não pode copiar de caneta, porque não tem a marca... Você tem... Letícia? O aluno pode copiar a atividade de caneta. Só um minutinho, galera. Mas a atividade tem que ser feita de lápis. E outra coisa, quem não tem caneta, quem não tem lip-papy, ou qualquer outra marca de corretivo, não pode escrever de caneta, porque escreve de caneta, erro, risco, caderno? E outra coisa também, que nossa senhora! Não se escreve assim, de vermelho. Letícia, que bagunça é essa, Letícia? Letícia, outra coisa. Aqui, ó, é uma linha. Significa que você não pode o quê? Péssimo. Outra coisa. Você vai fazer o favor, vai pegar a sua folhinha aqui, vai tirar, vai dar o lugar de dança de caneta. E também tá copiado de cabeça? Então, já aproveita pra tirar a folha e colocar em certo. É assim, ó. Tá? Deixa a primeira folha. Tira essas duas folhinhas de lá e passa pra cá depois. Organiza isso que tá muito bagunçado. E é tudo de azul. Você pode pegar a canetinha colorida pra sublinhar, tá? Destacar. Agora, isso aqui tem que copiar as canetas azul. Tá bom, meu amor? Combinado? Combinado? Vai, Vinícius! Eu coloquei na letra C. Quem tem alegria? Quem tem alegria? Outro. Gabriel, pode falar a sua resposta. Que alegria. Hoje é meu aniversário. Tá, cadê o verbo? Que alegria. A alegria não é verbo. Que não é verbo. Tá, por cima. Meu amor, você tem que pegar essa palavra e colocar o verbo e formar uma frase. Bebê do caderno, Alisson. Bom dia. Carefa de casa de ontem, de português. Entendeu, Gabriel? Você poderia colocar. Que alegria. Vou festejar. Que alegria. Que alegria. Estou contente. Ou vou brincar no meu aniversário. Olha o verbo brincar. Que alegria. Vou brincar no meu aniversário. Vou passear no meu aniversário. Entendeu? Vou comprar um presente no meu aniversário. Tem que ter um verbo. Vai, Isabela. Eu botei. Que alegria eu tenho. Que alegria o quê? Eu tenho. Sim. Sim. Lívia. Saiu. Mariana. Tia. Oi. Depois de Mariana, posso falar o meu? Pode. Mariana. Então, fala, Davi. Vamos cantar com alegria. Isso aí. Olha aí o cantar. Muito bem. Tainara. Que alegria te ver aqui. Ok. Esté. Pode, Mariana. Esté. 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 Antonella, Isabela. Qual o número, Esti? A letra C. Número 1. Eu botei. Que alegria conseguir tirar nossas 10 nas provas. Ótimo. A outra. Não estou vendo o rosto. Eu não fiz. Certo, Mariana. Isabela, você? Não fiz. Não fiz. É. Cleberson. Tá bom. Alisson Bernardo, a sua. Presente. Não, amor, sua resposta. Não fez, Alisson. 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 Não. Não. Socorro. Sim. Que horror. Sim. Ele não foi bem sucedido nos seus negócios? Não. Não. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Júlia, fala a sua aí pra tia. Hã? Hã? Uma, duas, duas, duas? Eu não entendo como vocês começam a beber, não terminam. Difícil. Gabriel. Eu fiz as duas. Eu fiz as duas, tia. uma, outra. Outra. A oração eu coloquei, o que passa em mente. O que passa em mente? 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 Assistimos a série toda ontem e estou esperando a filha. Ok, Sofia Oliveira. Que criança linda a frase, Tia. Que criança linda. E a oração é eu gosto de pizza de mussarela. Também gosto. Mais alguém em casa quer falar? Rian, as suas? Rian, as suas? Rian, as suas? Sofia? Pode o quê? Pode o quê? Ah. Ok. Yuri? Caio? Letícia? Julia Sardinha. Julia Sardinha. Ok. Mais alguém? Ok. Sofia Oliveira, pode falar o que você deseja? Ah, não, tia. Que eu deixei a minha mão vir levantada. Tá, então agora peguem o livro de matemática, página 132. Enquanto vocês estão pegando, eu vou fazer a chamada. página 142. Página 142? Oi. Pode falar. É 142? É 142? É 142? É 142. Adição Ribeiro. Alisson Ribeiro. Antonella. Presente. Presente. Paio. Davi. Esté. Presente. Esté. Gabriel. Isabela Almeida. Axel. Lisá breaka. João Gabriel. Já, Brian. Estou no João Gabriel, estou no Jota. Você é o quarto aluno. Júlia de Bragança, Júlia Sardinha, Cleberson, Letícia, Leandro e Névia. Presente. Luiz Miguel. Luísa, Mariana, Rian, Sofia Oliveira. Presente. Tira, Tainara. Presente. Presente, tia. Tia, Brian falou que você não chamou ele. Alisson Bernardo. Presente. Presente. Todos os alunos foram chamados. Então, eu tinha que esquecer de não chamar. Você falou, Arthur, depois você pulou para cair. Meu amor, eu chamei todo mundo. Inclusive, eu te dei presença, porque você antes respondeu aí, que estava sem áudio. A tia chamou todo mundo. Estou com o diário aberto, chamei todo mundo. Eu já te dei presença, mas eu chamei, tá? Ah, meu Deus do céu, ainda bem que está gravado. Vamos tentar não. Vamos lá, galerinha. Tabelas. Tabela é um recurso útil em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Vamos estudar esse recurso ou não? Vamos. Vocês já viram uma tabela, né? Ô, Leandro. Tira isso da cabeça. Vocês já viram uma tabela? Alguém já viu? Jornal, na revista, na televisão, no próprio livro, né? Eu já vi, já, tia, meu pai trabalha, quando ele estava usando o meu computador aqui, vários recursos deles aqui, ele fazia o preço de cada produto e fazia a tabela com o nome de todos os produtos. Isso, isso aí. Às vezes, até algum responsável trabalha usando tabela. Não sei também, aí é mais fácil também, o jovem com o texto. Eu também, eu também já vi, eu já vi na televisão, eu já vi aqui no livro. Isso. Outra coisa que o amigo falou aqui, tia, nós já vimos tabela esse ano várias vezes no nosso livro de matemática, de história. Muito bem. E aí, a tabela, ela tem que ter coluna e ela tem linha. Hã? Só um instantinho que a Júlia está me perguntando aqui no negócio. Ê, estou querendo ouvir Júlia. Quantidade de espécies de animais vertebrados. Essa, é, dá uma puxadinha aí, porque essa obra, não estou dando para o coluna. Aí, está bom. Foi só. 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 Foram os primeiros animais também, os filhos. Aqui estão divididos em classes. Esses, é, essa, essa, esse resultado, né? Essa quantidade aqui é de dois mil e quatorze. Isso significa que pode ter aumentado ou diminuído alguma aqui. Então, aqui diz, a linha e a coluna. Então, a coluna está assim, né? Coluna. E a linha está deitada, certo? Peixes. Qual é a quantidade de peixes? Não, filhos. Não, filhos. 173. Aves. Vídeos. Mamíferos. 134. Pode falar, Antonella ou Isabela. Ah, deixa eu ir a pensar a página. 132. E aí, é, aqui no caso, né? A quantidade de espécies que existem no Brasil. Só que os animais vertebrados são os quê? Possuem o quê? Ossos, não tem ossos. Como é que é? Não tem ossos, né? Ou coluna vertebral também. Tá? Nós estamos vendo um peixe, um peixe dourado. Aqui nós estamos assistindo um peixe, vendo, aliás. Peixe chamado dourado. Peixe dourado. Peixe ainda encontrado em rios brasileiros, apesar da pesca predatória. O que é peça predatória? Quem sabe? É o predador que caça. O que é que caça? O predador é o... A mão. A mão. A mão. É para poder falar. Aqui na sala também. Então, não está dando para entender nada. Fala, Luiz Miguel. Estou dizendo que... O que vocês sabem sobre pesca predatória? É, mas quem sabe o que é a pesca predatória? Fala, Sofia Teixeira. Não consigo escutar. Não. Não. Fala, Luiz. É quando o quê? Sim. Uma coisa ilegal. Por quê? Existe, tá? Existe. A época de... Por exemplo, tem a época da desova, né? Onde os peixes estão desovando. Ou seja, temos filhotes. Vamos colocar assim. Colocamos ovinhos e tal. Colocamos filhotes. E aí, se você pescá-lo, o que acontece? Você vai pegar esse peixe e não vai deixar ele reproduzir. Então, dependendo da espécie, para cada espécie tem uma época em que não pode fazer essa pesca. É proibido. Por exemplo, tem uma época da sardinha. Vou botar um peixe que todo mundo conhece. Sardinha. Quando? Não tem graça. Quando tem a época da sardinha, que é a época que não pode pescar. Quando o pescador joga a rede, ele traz aquele... Às vezes, uma sardinha milhinho assim. Quer dizer, ele dá filhotinho. Ela ainda pode se desenvolver mais. Se a fiscalização chegar e pegar, esse pescador vai preso, pode pagar uma multa para sair, entendeu? Responder, né? Pega uma fiança que chama. Mas não pode. Se for uma empresa de pesca, que vai para alto mar, pescar, e tem aqueles marcos pesqueiros, a empresa também paga. Então, existe uma época. Senão, a espécie vai terminar. E tem gente também que vai pescando aí e vai vendendo, né? Como a gente está falando, os compradores. Como nós vimos das aves e de outros animais já. Então, tudo é fiscalizado. Então, preparatório por quê? Porque é fora da lei. É alguma coisa fora da lei. Lembra que nós falamos sobre a questão da eletricidade do gato? É uma luz fora da lei. É uma coisa errada. A mesma coisa é a taxa. Ilegal. Tá. É, tem tudo apropriado. Tem o local, tem o tamanho, tem a época, tá? Se não, o benefício está a problema. Ela comia. Aí, esse peixe, quando ele faz isso, você tem que separar, separar, sabia? Tem que tirar, tem que ficar no aquário sozinho. É. Aí, olha aqui, ó. Só sentindo. Toda a tabela deve ter um título e uma fonte. O que é fonte? É o local, né? De onde você retirou aquelas informações. E o título é para você saber. Aqui, no caso, qual é o título dessa tabela? Isso. Aí. Isso. Isso é o nome, né? E qual é a fonte? Davi, muito bem. Aí tem o site que você entra para saber. Muito bem. Você pegou desse Instituto Chico Mendes. Ok. O título é utilizado para deixar clara a informação principal que se deseja transmitir. Já a fonte mostra a origem das informações e a data que foi publicada ou acessada. Aqui, no caso, como é um site, aí tem para fazer essa pesquisa, foi no dia 19 de agosto de 2019. Tá? Então, qual é o título da tabela? Vocês já disseram. Qual é a fonte? Vocês também acabaram de responder. Na página ao lado, diz assim, outro tipo de tabela é chamado tabela de dupla entrada. Tudo que é dupla, é o quê? Tem o quê? Duas coisas, né? Dupla entrada. Usada para apresentar dois ou mais tipos de dados sobre o mesmo assunto. Observe o exemplo a seguir. Produção anual de milho por estado da região sul do Brasil. 2014 e 2015. Olha para a tabela, galera. Aí tem os estados da região sul. O ano, como é duplo, então, são dois anos, né? Então, a produção de milho desses estados aí. Então, significa que nesses estados da região sul cultiva-se muito o quê? Milho, né? Que é produção anual. Qual é o título dessa tabela aí? Só tem Luísa na sala? Galerinha de casa, nem para a água. Não, não. Pode, não pode. Isso, IBGE, muito bem. Qual é a informação principal aqui? Vocês acabaram de falar. Produção de milho nos anos de 2014, 2015, na região sul do Brasil. Muito bem. Quando que essas informações foram acessadas? Em que mês e que ano? Mês foi agosto e o ano 2019. 19 já é o dia. Agora vamos ver média aritmética. O que seria média aritmética? MA ou simplesmente média. Bom, você estudante, primeiro bimestre, terminou. a nota que você tem no primeiro bimestre é chamada de quê? Média. Média. Sua média do bimestre. Terminou o ano escolar. Você tem uma nota final. Você tem uma nota do quarto bimestre e você tem uma nota final. MA, média anual. É a média do ano. Então, então você, então média, né, é o total somatório das suas notas. Só que como que a gente faz a média? É o que a tia falou que nesse semana, semana passada. Este bimestre, aliás, o bimestre passado, falei o bimestre passado, foram três notas. Foi um teste, foi na hora, foi um simulado, foi um teste e foi uma prova. Então, vocês tiveram três notas para tirar a média. Como é que foi feito esse cálculo da média do terceiro bimestre? Somou as três notas? Esse resultado foi a sua média do terceiro bimestre. Como que vai achar a média do ano do aluno? Vai somar as médias dos bimestres e vai dividir pela quantidade de bimestre. Nós trabalhamos com quatro bimestres. Então, eu vou somar, né, todos nós aqui da escola vamos somar as quatro notas do bimestre de cada aluno e vamos dividir por quatro. Essa é a sua média anual, sua média do ano. Então, quando você pegar o boletim final, vai ter a sua média de todos os bimestres e cada bimestre que você pega o boletim, você repara que ele vem com a nota daquele bimestre. O final, ele vem com a sua nota do quarto também, então, dos quatro e mais a sua nota do ano. que é esse somatório dos quatro bimestres dividido por quatro. É o seu total, até para saber se você, no quarto bimestre, vai precisar de recuperação. Quando é no boletim, aí, no caso, nossa média é o quê? Cinco. Então, o aluno precisa ter 20 pontos ao final do quarto bimestre. Se o aluno não conseguir esses 20 pontos, ele precisa fazer uma recuperação e tirar cinco também. Fala. a média é de total, a média máxima é 10, que é o que a nota vale. Ela está pensando que o mínimo era sete, está dizendo que o mínimo é cinco. Mentira, menos do que cinco está de recuperação. Se depois de somar essas quatro notas, o aluno não conseguiu os 20 pontos e aí ficou com 4,5, por exemplo, que é 4,5 na média final, esse aluno precisa ir para a recuperação. É uma oportunidade que ele tem, não está dizendo recuperação, se recuperar do que alguma coisa ele não conseguiu. Leandro, eu te pedi um favor, não pedi? Então, por favor. Então, é a média do bimés, do ano. Aí, se o aluno conseguiu 20 ou mais, beleza, vai ter a nota ali. Se não conseguiu, ele faz uma recuperação e aí ele precisa tirar cinco. Então, média alitmética nada mais é do que a maneira resumida de você apresentar um dado, como no caso do aluno, é apresentar o quê? As notas. aqui, se tiver... se tiver... foi ela mesma que diria o... Agora, como fala do técnico? Nada, tirava falando o negócio aqui com a turma da sala, por isso que eu fechei. Então, olha aqui, aqui está dizendo que a direção da escola de Mário fez um levantamento para determinar a quantidade de alunos que foram matriculados no ano de 2017. Observe as informações apresentadas na tabela. Então, são três turmas e tem a quantidade de alunos desse ano, certo? As turmas estão mais ou menos equilibradas, sendo que a turma C é menor, não é isso? Só 20 alunos. Para calcular a quantidade média de alunos matriculados nessa escola para as turmas de quinto ano, nós temos que adicionar a quantidade, ou seja, somar as três, os três totais de alunos, não é isso? Que deu quanto? 75. E dividir por três, por quê? A fração, porque a fração não é a divisão, então 75 dividido por três, quanto que deu? 25. Então, 25 alunos em média seria em cada turma do quinto ano. Então, para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado pela quantidade de números adicionados. Então, vamos fazer a atividade para a gente praticar. Uma pesquisa foi realizada com os moradores de um bairro para saber que serviço público mais necessita de investimento na área. Então, ou seja, bairro, vamos imaginar o nosso bairro. Que serviço público mais necessita? Quais são os tipos de serviço público? nós precisamos de poleta de lixo, saneamento básico, que é esgoto, água, isso, posto de saúde, a rua de lixo, e muita segurança. Segurança também. aqui as pessoas desse local disseram esses quatro serviços como os serviços mais importantes, que mais precisam. Não é nem importante, é aqueles mais precisam. Aí tem a quantidade de votos. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Como eu vou saber? Somando. Somando o quê? Da resposta. Então, podem fazer isso aí. aí aqui no canto, até tem um espaço aqui assim, ou você pode colocar aqui dentro mesmo do retângulo, aí você tem que diminuir a letra. O dever para fazer na página 114? 134 que nós estamos, Gabi. Ah, tá. E aí E aí E aí Obrigado. Então a gente já vai chamar de pavimentação, que é asfaltar, colocar um asfalto ali. Então a gente já vai chamar de pavimentação. 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 428. Muito bem. Qual foi a quantidade média de votos por serviço? Como é que eu vou fazer agora? Isso aí, muito bem, Sofia Teixeira. Sofia, disse que nós vamos pegar o resultado dos votos, dividir pela quantidade dos serviços. São quantos serviços? Então vocês vão dividir 428 por 4. Agora é para ir para o retângulo. Segundo, letra B. 428 divididos por 4. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Vamos lá. E aí 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 E aí